Olá, estamos de regresso na Casa do Arco, no centro da Vila Histórica de Óbidos, junto à Praça de Santa Maria, para mais um episódio do FódioCast, o podcast do Festival Literário Internacional de Óbidos, desta vez com Pedro Moura, curador do Fódio BD. Olá, Pedro. Estamos a entrar na segunda semana do Fódio. Grande expectativa para o que vem aí, certamente. Sim, tenho sempre a expectativa que a Banda Desenhada ocupe um espaço, digamos, digno e significativo no Festival Fódio, uma vez que é uma arte também pertencente ao livro, contigo à literatura ou à leitura, e, portanto, acho que faz todo sentido que a Banda Desenhada faça parte dessa cidadania das letras, e eu penso que o Fódio tem, e a própria Câmara Municipal de Óbidos, tem recebido a Banda Desenhada de uma forma bastante interessante e eu tenho este privilégio de poder ajudar nesse sentido. Estamos aqui bem perto do Museu Abílio Matos e Silva, mesmo aqui ao lado da Casa do Arco, que parece que vai ser invadido por um conjunto de artistas bastante inquietos. Daí a inquietação. Quer explicar-nos o que vai acontecer? Portanto, esta exposição já é a quarta edição em que a exposição ocorre. Nós demos o nome de Flexágono à exposição, ou seja, continua a ser Fódio BD, mas, digamos, ganha um nome próprio. Flexágono já agora é um nome pomposo para o Quantos Queres, de certeza absoluta que toda a gente já brincou com isso, e, portanto, é um instrumento de papel móvel, com várias facetas que se vão alterando, e eu penso que é uma boa metáfora para falar de Banda Desenhada. Todos os anos nós temos um conjunto de autores, que é o estilo ao número, mas este ano temos oito autores, Miguel Santos, Maria João Verme, Alexandre Saldanha, Filipe Abranches, António Jorge Gonçalves, André Coelho, Miguel Rocha e o José Simit Vargas. Portanto, são autores muito distintos entre si em termos de estilo, de linguagens e até de idades, mas aquilo que interessa é trazer uma família de produtores de Banda Desenhada que exploram esse território artístico de uma maneira, de alguma maneira, contemporânea, é uma palavra um bocadinho vaga, mas digamos que fazem pesquisas ou formais, ou políticas, ou poéticas da Banda Desenhada, que escapa a uma certa ideia mais ou menos popularizada da Banda Desenhada que pauta como apenas uma forma de entretenimento, e que eu penso que está a par de muitos dos autores que estarão cá presentes do campo literário, cinematográfico, etc. A propósito do Flex Agro, este apresenta ainda como novidades, este ano, uma mostra de cinema de animação, uma exposição cumulativa sobre os 50 anos da Revolução do 25 de Abril. Este, creio, era outro tema incontornável. Sim, quanto ao 25 de Abril, foi uma excelente oportunidade da Câmara ter uma colaboração também com a Câmara Municipal de Beja, através da BDTECA de Beja, porque essa exposição já não é, digamos, foi integrada, mas a exposição em si é uma exposição organizada pelo Paulo Monteiro, diretor da BDTECA de Beja, e autor também, e diretor do Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja, é uma exposição dedicada à revista Visão. Não sei se recorda, é uma revista que foi publicada em 1975 até 76, apenas um ano, mas que foi um bocadinho de experimentação absolutamente incrível, e que eu penso que foi um espelho muito curioso e muito específico de, de repente, das liberdades que o 25 de Abril trouxe. Eu penso que o 25 de Abril, eu não tenho idade para poder ter vivido no Antigo Regime, foram só 4 meses, mas espero que nesses 4 meses tenha feito alguma luta antifascista, mas, portanto, não posso falar dessa experiência, mas a revista, de facto, reflete aquilo que eu penso que é importante recordar, que foram as conquistas que se conseguiram com o 25 de Abril, independentemente de haver outras dimensões que nós possamos discutir. Portanto, são histórias que falam das mudanças sociais, dos desejos de liberdade política, social, de expressão sexual, de género, económica, obviamente. Há também muitas bandas desenhadas sobre a guerra colonial, que era basicamente um tabu em determinado tipo de discursos, e essa exposição acho que é não só uma excelente exposição em si mesma, como é um pequeno contributo para assinar os 50 anos, de que a banda desenhada também comora enquanto arte. Este ano teremos também a questão do cinema, que dá uma nova abordagem ao fólio BD. Quer explicar o que poderá ser visto pelo público? Claro. Esse também foi uma dimensão inédita que eu fiquei muito feliz, que foi a integração de cinema de animação, e vamos ter basicamente dois pequenos polos. É uma coisa relativamente simples em termos de mostra. Portanto, temos a participação da produtora Cola, animação, uma produtora portuguesa relativamente conhecida, uma vez que um dos filmes, o Ice Merchants, do João González, esteve na lista final dos Oscars no ano passado, e atraiu uma atenção particular dos meios de comunicação, apesar de ter ganho muitos outros prémios bastante importantes também. Portanto, estamos a mostrar esse filme, em particular, e mais filmes do Bruno Caetano, da Alan Nuno, Sophie Kolfer e da Sofia L. Chiari, que eu estou a dizer mal o nome, mas estou a ler apenas como se quer, talvez seja Chiari. Portanto, há uma mostra de filmes da Cola, e alguns materiais de produção, fotografias, etc. E, além disso, também temos um outro polo, em que mostramos os filmes da Obis Anima, que é o programa da própria Câmara Municipal, junto às escolas do agrupamento, primeiro ciclo, peço desculpa, jardins de infância, primeiro e segundo ciclos, de óbitos, que são filmes feitos pelos próprios alunos, com os professores e animadores. Portanto, são filmes criados por crianças, mas que expressam, são mesmo incríveis de ver, porque refletem toda uma série de dimensões que provavelmente as pessoas não esperariam ver as crianças atrapalhar. Questões de identidade, crianças que vêm, por exemplo, de sítios de guerra e que testemunham ou mostram as suas memórias e testemunhos de guerra. Portanto, não é propriamente filmes infantis, no sentido de coisas divertidas apenas. E muitos deles também expressam sonhos, desejos, preocupações ecológicas. É um projeto absolutamente incrível do município de Óbitos. Portanto, isso foi também uma oportunidade de devolver esse gesto. Uma curiosidade, Pedro. A banda desenhada já é levada a sério ou ainda existe um certo estigma? Quanto tempo é que temos? Dez minutos. Porque isso dava para discutirmos muito. Eu vou tentar ser resumido. Claro que nunca se pode ser objetivo porque nós temos a nossa perspectiva. Mas eu diria duas coisas. Se fizer essa pergunta a pessoas que não estão envolvidas de uma forma íntima com a banda desenhada, elas dirão imediatamente que não. A banda desenhada, hoje em dia, afinal, tem a mesma presença, blá, blá, blá. Qualquer pessoa que esteja envolvida no mundo da banda desenhada, e eu espero poder dizer que, como professor de banda desenhada, investigador académico de banda desenhada, organizador de exposições, tendo participado num número de decisões, prémios, etc., essas coisas todas, eu diria que ainda não estamos no patamar em que a banda desenhada deveria estar. Ou seja, a produção de banda desenhada, inclusive de autores portugueses, tem uma diversidade e uma força intelectual, cultural, política, idêntica à de qualquer outra área. Isto não pode haver dúvidas nenhumas. A recepção é muito fraca. Não há crítica, não há espaço nos meios de comunicação, digamos, mais prestigiados, jornais. Não vamos agora entrar na discussão quem lê, etc., porque são outros meios, mas não há espaço para isso. E mesmo no mundo académico ainda continua a haver algum... Eu não diria preconceito, porque o que acontece é uma ilusão. Eu diria que a percepção da banda desenhada é usualmente informada mais pelas prestações mais populares de entretenimento, comerciais, etc., da banda desenhada. Ou seja, apesar de existirem textos relativamente diferentes e interessantes, as pessoas acabam de pensar Ah, eu conheço a banda desenhada, eu tenho todos os livros do Looky Look. E essa imagem do Looky Look apaga a atenção para coisas contemporâneas. Portanto, eu convidaria as pessoas a pensar antes assim. Qual é o tema que vos interessa? Qual é a área de interesse que mais puxa a vossa atenção e curiosidade intelectual? Elejam esse tema e procurem, perguntando a pessoas que saibam, há livros em banda desenhada sobre isto? E vão ficar surpreendidos como há muita banda desenhada sobre esses temas, seja política, seja ciência, seja o que for. Na sua opinião e pela experiência, nós temos uma ideia que a banda desenhada é mais para um público infantil, juvenil, mas também já há um grande número de um público adulto. Eu peço desculpa, não leva mal, a pergunta está logo mal colocada, porque historicamente sempre houve. Ou seja, eu acredito que haja essa percepção, mas imagina o mesmo que eu dizia assim, eu não vejo cinema porque eu não gosto de ver desenhos animados da Bluey ou de, sei lá, do Tio Patinhas, sei lá, uma coisa qualquer. Ou seja, mais uma vez, é uma imagem popular que existe que ocupa um tal espaço que a pessoa acaba por não saber mais nada. Eu mesmo dizer da música, hoje em dia é só música pop, já não se faz música erudita, ou já não se faz jazz, ou não se faz música experimental. Claro que se faz, podem não estar na atenção principal. e a banda desenhada é exatamente a mesma coisa. Há muita produção, há uma grande diversidade, talvez haja uma menor ou menos feliz distribuição da atenção. Muito bem, Pedro, estamos hoje, precisamente dia 14, temos a possibilidade de aprender mangá. Em que consiste esta atividade? Bom, mangá, obviamente, é simplesmente banda desenhada japonesa, ou seja, é um nome que utilizamos para a banda desenhada japonesa porque pertence a um determinado estilo visual, digamos assim. Mas além do estilo visual, já agora gostava de dizer que um dos interesses, porque às vezes há muitas pessoas que ficam desconfiadas pela banda desenhada japonesa ou pelo mangá e dizem se é tudo igual, etc., mas há alguma razão pela qual tantos jovens se interessam por essa banda desenhada, mais do que banda desenhada, por exemplo, da nossa geração de aventuras, etc., europeia, americana, etc. E uma das razões é que a mangá tem uma capacidade de criar fios condutores emocionais muito mais interessantes, muito mais diversos, muito mais humanos do que muitas vezes dessas histórias de aventuras mais clássicas, lá está, da banda desenhada comercial mais conhecida. E isso é o que atrai muitos jovens. Portanto, este é um workshop organizado pelo Daniel Viçoso, uma artista que já esteve representada na FlexSag no ano passado e também é uma cultura do estilo mangá e já fez muitas formações, portanto, é uma formação que ela dá para todas as pessoas interessadas, não é necessariamente jovens, adultos também se podem inscrever, para saber criar banda desenhada, mas imediatamente com alguns dos instrumentos visuais mais rapidamente associados à banda desenhada japonesa. Falou do FlexSag há, portanto, visitas a este espaço, digamos. é uma forma de ter os artistas digamos ainda mais próximos do público? Eu penso que como todas e quaisquer artes as pessoas, os leitores, os espectadores têm sempre interesse em conhecer os autores, não é? E fazer perguntas desde as mais simples às mais complexas. E por isso as visitas guiadas é sempre uma oportunidade se calhar do público fazer algumas perguntas, alguns dos autores estarão presentes, neste momento não posso precisar quem é que estará presente, mas nas duas visitas guiadas estão presentes artistas e as pessoas poderão fazer perguntas ou ouvir o que é que esses autores têm a dizer para além das questões daquilo que está representado, mas sim de processos de trabalho, de interesses, preocupações que os levaram a criar essas obras que estão expostas parcialmente, obviamente. O que estamos a ver é arte original, etc. Pedro, uma última questão. Quer ter a gentileza de revelar o livro ou livros que está a ler? Bom, eu isso tenho alguma dificuldade em dizer também porque eu como professor, etc., estou sempre a ler coisas e acumulo. E banda desenhada também tem um problema, com o livro de banda desenhada começamos a ler e por maior que seja normalmente despachamos no próprio dia, porque mesmo que sejam 200 páginas não é o mesmo que ler prosa. Eu aconselharia, e normalmente essas perguntas é para pedirmos conselhos de leitura, não é? Portanto, eu iria imediatamente para aí e o que eu convidaria às pessoas é visitar a exposição, tentar perceber, não têm que conhecer todos os autores que estão presentes, mas vejam quais são os autores que mais parecem atrativos para si e procurar quais são os livros que eles fazem, procurar esses livros. Portanto, além dos autores que estão presentes, eu também diria há dois autores de banda desenhada que eu aprecio particularmente, que é o Bernardo Meier e a Joana Mózzi que têm dois, respectivamente, dois livros novos. O Bernardo é o Espiga e a Joana é o Exercício Físico. São dois livros que estão fora e que eu acredito, ainda não os li, mas acredito que sejam livros bastante significativos na cena da banda desenhada portuguesa. Pedro, muito obrigado pela sua presença. De tudo. E uma conversa mais do que interessante. Obrigado. Obrigado. E pronto, foi mais um podcast do Fodcast. Fica aqui o convite para nos seguir e saber mais conversas sobre o fólio nas diversas plataformas digitais. Muito obrigado.